Arthas! Por florteron! Eu vou manter o senhor do meio do sódio porque é um paladino ímpar e o paladino ímpar passa mal com essa cara. Se a tua conexão melhorar, vem jogar com nós! Quero! Quero! A verdade é que fazia na morte, meu bralho! Apresentando-me para o serviço! 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 E aí, Ferod! Primeira vez no seu canal! Primeira de muitas, como dizem! Diga o que quer! Vai passar mal! Não sei o que, não sei o que do seu corpo sensual! Não tem igual! Eu tinha me chamado para jogar também! Apresentando-me para o serviço! Oh Blizzard! Mas o bozão estava lá em casa, sim! Foi um jantar erótico! A luz me protege! 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 Olha a angústia! Olha a angústia! Olha a angústia do paladino! Andei se lutar! Olá! E aí, Pulgore! Podia voltar com a gameplay do bruxo, hein! Bruxo Pá! Tipo ontem e hoje, o dia inteiro! Eu troquei agora e estou cansado de bruxo Pá! Nós estava só jogando bruxo Pá, queridão! Só bruxo Pá! Isso não pode continuar! Tu estás... Tu estás... De sacanagem comigo! Pulgore! Pulgore me lembra Killer Instinct! Minha barriga está pesada, cara! Eu quero... Eu quero testar o novo Torb! Eu quero jogar com o novo Torb na ranqueada! Sua cabeça a gente não deixa! Eu quero logo que saia no... No competitivo! Hahahaha! Bem jogado! Bem jogado! É hora de brincar no lado! 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 Passo! As vezes você vai jogar! Tem início do único tempo! As vezes você não vai jogar! Isso pode brincar no ovulo! É a Machina George Perala! Desculpa! Isso acontece em uma tarefa Branca! ia! Extractor Salonidus. Boa tarde lindos. Boa tarde. Obrigado pelo lindos. Eu pego a livro. Turupam! E aí, Gustavo Santos? E aí? E aí? Como é que vão suas cracudas? Ah, ah, ah! 믿ou ele Ah, 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 ah! Deixe-me lutar! Alguém chamou o mandingueiro! É hora de brincar! É hora de brincar! Me dá um aumento! Hummm... O tempo passa depressa! Vamos ver que trap que é essa! Monstro Errante! Tudo bem! Monstro Errante! Caralho, velho! Com rouba a vida! É, aí eu trollei! Com rouba a vida! Falar em rouba a vida? Tá aí, ó! De novo, de novo! De novo, de novo! Vamos lá! Monster Hunter! Vou voltar todos os dias cobrando bruxo par até ganhar na insistência! Ou então! Você pode ser bastante insistente nos pedidos! Mas eu sou bastante temoso no que eu quero fazer! Seria uma pena, né? Mais um segredo, velho! Que bruxo de segredo chato pra caralho, velho! Bononon! 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 Chato pra caralho, né, velho? Redirecionar! Não! Filho de puta! Esse bruxo, esse negócio de segredo é muito chato, né, velho? Hum, tem um segredo! Olha aqui! Eu tenho um segredo! Eu tenho um segredo! Eu tenho um segredo! Olha pra mim! Eu tenho um segredo! Power! Cogumelo! Você não tem que querer! Você vai comer o que eu te der para comer! E pronto! Respeite a sua mãe! Isso aí! Isso aí! O que é isso? É hora de brincar! Tep Leste! Tep Leste! Tep Leste! 2 leoques, 3 leoques! Morri! ORA! Tá parecendo uma galinha fazendo pó 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 pó! Tchau.